E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos ao canal 2DVDHobbies. Estou aqui com o Tiny Hawk 1, esse dronezinho top aqui da marca Emax. Vou fazer um voo pra vocês agora. Já fiz alguns voos com ele, na verdade. E, inclusive, eu postei um aqui no canal ontem, né? Mas agora eu vou fazer outro voo comentado com vocês aqui. Esse drone é muito legal mesmo, já fiz um unboxing dele aqui no canal. Vocês podem conferir aqui embaixo na descrição, clicando no link. Vocês vão ver que ele vem bem completão. Ele vem nesta bolsa rígida aqui com óculos FPV, com rádio, com bateria, com carregador de bateria e tudo que você precisa pra voar. Ele transmite vídeo na frequência 5.8 GHz analógica para o óculos FPV. Então tem um transmissor de vídeo analógico aqui e um receptor de vídeo analógico aqui no óculos. Vocês vão ver aí o voo que eu vou fazer. Eu vou gravar o vídeo e o vídeo não tem aquela qualidade top, porque esse aqui não é um drone pra filmagem. É um drone racer, é um mini drone racer, vamos dizer assim, pra voar em ambientes internos. Ambientes externos ele voa bem também. Ele tem motores brushless, é bem top. Só que tem um problema, pessoal. O rádio dele, na verdade o óculos FPV dele, que vem com ele, original, ele não tem o DVR. Então eu vou utilizar o EV800D, que também recebe vídeo em 5.8 GHz, mas ele tem um plus. Ele tem o DVR, ele tem entrada pra cartão micro SD aqui. O óculos original funciona muito bem, mas não tem o DVR. Então eu vou utilizar esse aqui pra voar e gravar o vídeo pra vocês. Vocês vão ver que bacana, pessoal. É muito show mesmo. E esse óculos, pessoal, ele tem aquela particularidade, né? Ele destaca a frente aqui, ó. Então se você adquirir um óculos desse aqui, dá pra você fazer voo FPV com qualquer outro drone. Isso mesmo, dá pra fazer voo com o seu Mavic Mini, com o seu Phantom, com o seu Mavic Air, Spark, Mavic Pro, Mavic 2 Pro, Zoom, qualquer outro drone, pessoal. Porque vocês tiram essa parte aqui que recebe o vídeo em 5.8 GHz e colocam aquele adaptador do Wilson 3D Print aqui na frente com o seu celular dentro. Então dá pra fazer FPV, aí sim, em HD, em alta resolução, com o aplicativo original do drone. Muito top, né? Então se você quiser adquirir um óculos desse aqui também, o link tá aí na descrição. Vou deixar os contatos do Wilson 3D Print pra vocês aí também. Deu uma escorregada na mão aqui, pessoal? Mas vamos encaixar o bichão aqui e vamos lá fazer o voo. Chega de delongas. Dá uma conferida em todos os links aí. Deixa o like no vídeo, inscreva-se no canal, ativa o sininho. Deixe os comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, grupo de WhatsApp e Facebook. Também me siga no Instagram, no TikTok e seja membro aqui do canal Tio Dvd Robson. Vamos lá pro voo, pessoal! Vou colocar o óculos aqui. Ajeitar aqui certinho. Aí! Aqui tá o controle. Pra ativar o motor é só bater essa chavinha aqui pra cima. Chegar um pouquinho pra trás aqui, ó. Colocar pra gravar, né? Ainda não tá gravando. Aí, agora sim. Agora tá gravando. Vamos lá. Ativar o motor. E vamos passear. Ó, beleza! Diversão pura esse dronezinho aqui, viu, pessoal? Olha aí, já tô dando a volta lá fora, ó. Ó, 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 ó. Não pode cair no telhado. Vamos entrar aqui. Opa, deu uma batidinha na janela. Ô, calma. Abortar a missão. A janela é muito pequena, né, pessoal? Por isso que... Parece uma scan e o drone, pô. Vamos tentar de novo. Entrar pela janela aqui. Não tem medo de bater e cair do outro lado lá no telhado. Ó, vamos passar por aqui. Aê, garoto! Vamos entrar aqui. De novo pelo quarto. Aê! Vamos sair aqui. Show, pessoal! Agora, vamos tentar fazer o caminho inverso aqui. Aê! Vamos entrar por aqui agora. Aê! Opa, opa! Aê, garoto! Vamos dar uma volta aqui no quarto. Nossa, passou raspando a cabeça aqui, pessoal. Ó, 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 ó. Vamos ver se eu consigo me ver de frente aqui. Ali ou ali. Atrás da iluminação. Aê! Saí aquela janela de novo. Agora, vamos tentar ir por baixo. Vamos ver se... Se não perde sinal. Ó, ó, ó. O sinal tá falhando um pouco. Vamos lá por baixo, ó. Ó, por baixo aqui agora, pessoal. Opa! Aê! Ô, ô, ô! Tô lá embaixo. Vamos passar por aqui. É o Isaac. Vamos entrar na cozinha. Aê! Tô na cozinha. Vamos passar aqui pela sala. Aí, tô dentro da sala lá, pessoal. Nossa, vida! O sinal ficou ruim. E aí, vai bater na planta. Ah! Bati lá na sala, pessoal. Eita! Mas tá em pé ainda. Será que eu consigo ativar o motor? O Isaac vai tentar pegar lá pra mim, tem certeza. Vamos ver se eu consigo armar o motor de novo e decolar. Aí! Opa! Consegui decolar, pessoal. Show de bola! Vamos sair pela janela aqui de novo. Aê! Show! Vamos passar por aqui. Ah, não! Boa! Caiu lá embaixo. Vou tentar armar o motor de novo. É bem resistente, né, pessoal? Aê, garoto! Ele bateu aqui, ó. E caiu lá embaixo. Aê! Show! Vamos tentar de novo. Sou teimoso. Passar aqui por baixo. Vou entrar por aqui de novo. Vou passar aqui na cozinha. Eu quero passar aqui pela janela agora, ó. Se bater nesses vasinhos da lua aqui, vai ter um ciúme. Passei! Passar por baixo da camelacha. Ó, 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 ó. Ai, caramba! Aê, passei! É diversão garantida isso aqui, pessoal. Ó, 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 ó. O sinal aqui ficou ruim. O Isaac tava correndo atrás do drone. Vamos tentar entrar de novo aqui. Por aqui, ó. Ai, tava na varanda. Ali, ó, ali, ó. Opa! Bati na porta, Isaac! Cuidado! Cuidado, filho! Cuidado, rapaz! Deixa o pai decolar aí. Tentar ativar o vantur de novo aqui. Cuidado! Aê, cuidado! Ali, ó, ali, ó. Olha que bagunça que tá no meu quarto, pessoal. Esse quarto é uma baguncinha. Aquele suave. Ei, Isaac! Cuidado, Isaac! Acho que a bateria já foi, né? Banheiro não! Banheiro não! Vamos pelo quartinho de novo. Ih, a bateria foi. Agora a bateria foi. Será que dá pra voltar? Cuidado, Isaac! Cuidado, filho! Vamos ver se dá pra voltar pelo menos. Ah, não deu. Pousou lá no quarto. Ah, queria voltar aqui, pessoal. Mas não deu certo. Não deu? É diversão garantida esse dronezinho aqui, pessoal. Dá aqui, papai. Trás aqui. Vem aqui por aqui, ó. Dá a volta aqui por trás. Dá a volta aqui por trás. Vem aqui, papai. Vem. Vem aqui. Tá tímido. Vem aqui. Ele trouxe o drone, galera. Alô, drone, aqui, pessoal. Show de bola, pessoal. Esse é o Tiny Hawk. Parar de gravar aqui. Aí. O Tiny Hawk 1. Né? Diversão garantida. Top dronezinho. Vocês viram que ele é bem resistente. Ele bate pra tudo quanto é lado. Consegui depolar de novo. Andei pela casa inteira aqui. É sinal analógico. Por isso que dá essas... Essas... Chuviscada, né? Mas a qualidade de sinal é muito boa. Pra você ver, eu tô sentado aqui no quarto. Fui lá no andar de baixo. Andei na cozinha. Andei na sala. Entrei no outro quarto aqui. Saí pela janela ali. Saí por aqui. Entrei. Andei pela casa inteira, pessoal. E o bichinho é top. Top de linha mesmo. Muito bom. Se vocês quiserem adquirir um, o link tá aqui embaixo na descrição. Adquira aí pelo melhorpreço na Bambuja.com. E já tem o Tiny Hawk 2. Que em breve vocês vão ver o teste aqui no canal Tio DVD Robs também. E o unboxing lá no canal Tio DVD Unboxing. Valeu, pessoal. Muito obrigado por assistir. Deus abençoe a todos. Valeu. Deixa o like aí. Inscreva-se. Ativa o sininho. Confira os links aí na descrição. Deixe seus comentários aí. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Grupo Jogs da Facebook. Também me siga no Instagram. Arroba Tio DVD Robs. E no TikTok também. E seja membro aqui do canal Tio DVD Robs. Vamos, Waldron, de novo? Então vamos falar aquela frase. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Deus abençoe a todos e... Tchau, tchau. Alto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.